Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vou registrar a rotina da Alice, que tem me pedido, né? Então, hoje eu vou aproveitar e mostrar a comidinha dela, o que ela come, o que ela bebe, os produtinhos que eu uso nela, fraldas e tudo. Então, hoje vai ser a rotina dela. É difícil não atrelar a rotina dela com um pouco da minha, porque eu estou sempre com ela, né? Então, agora são nove horas. Se ela não acorda naturalmente, eu acordo ela a esse horário. Salvo em alguns casos, mas geralmente eu acordo. Ela costuma acordar sozinha, entre oito e meia, nove e pouquinho. Mas como já são nove e cinco e ela não acordou, eu vou acordar ela com esse suco de uva. Esse barulhinho é do ar. Ah, já estava com o soninho leve. Oi, princesinha, que mamãe? Vamos acordar, meu amor? Estou sem flash para não atrapalhar o olhinho dela. Você quer suco? Fala assim, bom dia. Fala bom dia para a mamãe. Fala assim... Eu quero suco. Você quer o quê? Eu quero suco. Que suco, meu amor. Então, deita aí que a mamãe vai dar suco. Eu ajeitei assim, porque não é bom a criança tomar líquido muito deitada. Principalmente se for leite. Porque o canalzinho do ouvidinho delas, que liga o ouvido na garganta das crianças, eles não são muito inclinadinhos. Eles são mais retos quando eles são pequenos. Então, qualquer alimentozinho que para nesse canalzinho pode levar a infecções, principalmente de ouvido. Então, a melhor posição para a criança mamar é sentada ou semi-sentada. Aqui ela está mais para deitada, mas é suco, não tem dado problema, não. Isso depende muito também da anatomia mesmo desse canalzinho que eu falei, né? Tem crianças que mamam deitada e não acontece nada. Agora, enquanto ela mama aqui, eu vou lá colocar sabão. Eu coloquei umas toalhas para bater e não coloquei sabão. Eu vou lá pôr sabão e já venho aqui pegá-la. Ela demora um pouquinho para tomar. Ela toma bem devagarzinho. Às vezes, ela toma lá na cadeirinha, porque ela levanta, vai atrás de mim e eu faço suco e ela já toma lá na sala. Troquei a fraldinha dela, né? Para ela não ficar molhada. Agora, eu vou abrir aqui. Vou desligar o ar-condicionado. Está muito calor hoje. Aqui estava bem no fraquinho mesmo, porque já gelou a noite toda, né? Então, eu vou erguer a cortina aqui. Esse barulhinho é chato, eu sei. E vou abrir a janela aqui para entrar luz. Não vou abrir muito, para não entrar muita luz, uma vez que ela estava no escuro. Vou abrir só assim, para entrar vento e entrar um pouquinho de luz. Aí, essa luminária que eu tinha acendido para gravar aqui para vocês, eu vou apagar. Fala para a titia, o que você quer assistir? A lista está pronta, gente. Tita! Vou deixar ela só de sainha, short saia, porque está muito calor. Eu usei essa escovinha aqui nela, da Rica, marca Rica. Está precisando até lavar. E eu usei esse sprayzinho aqui, da Hugs, que é muito legal, tá? Mas eu mesmo consigo fazer um umidificador para o cabelinho dela, eu acho que fica até melhor. Depois eu mostro para vocês como que eu faço. Então, eu uso esse e uso um da Johnson's também, tá? Eu gosto dos dois. E aí, a gente vai alternando. Então, esse aqui que eu usei no cabelinho dela. Se eu der banho nela de manhã, é complicado. Aí, já muda a rotina do sono, porque ela está acostumada a tomar banho e dormir depois do almoço. Então, se eu der um banho agora, quando ela ir para as 11 horas, ela já está caindo de sono. Então, é isso. Então, eu evito dar banho nela a hora que ela acorda, tá, gente? Precisei fazer isso para que ela... Para que eu conseguisse associar o banho ao sono. À noite, ainda não dá certo. À tarde, às vezes, eu dou banho nela. Se precisar também, eu dou de manhã. Mas aí, é mais trabalhoso para conseguir fazer com que ela aguente até a hora do banho dela. Até a hora do sono da tarde. Então, isso aqui foram as duas coisas que eu usei nela. É de fraldinha. Olha, tá uma bagunça, porque eu fui viajar e fui tirando as fraldas aqui, né? Eu tenho até que repor. As fraldinhas que eu uso na Alice é essa aqui, tá? Da Total Comfort. É a que eu mais uso. Normalmente, é 100% essa. Não uso outra. Mas, esse mês, eu comprei de novo, que eu usava esse aqui nela antes dela sentar. Eu só usava essa. Que ela é bem macia. Que a Pampers também, que ela é bem mais em conta. Só que ela é ruim, porque ela não tem o elástico aqui, né? E eu acho que ela segura um pouco menos o xixi do que a outra. E aí, eu comprei essa aqui. Tô usando também durante o dia. Tô usando essa aqui nela, tá, gente? Gente, quanto aquele negócio da Pampers ficar uma bola de algodão, igual muitas mães reclamam, todas as fraldas que eu compro ali ficam. Então, não faz diferença. Qualquer uma fica aquela bola de algodão. O mês passado, eu comprei essa aqui de calcinha, né? Eu não acho prática essa fralda. Eu acho prática assim, às vezes você tira a fraldinha, já põe ali a criança em pé, mas precisa passar uma tomada, uma pomada, quando faz cocô nela, eu não acho prática. Eu senti falta de não ter levado na viagem, porque às vezes eu tinha que colocar a Alice de pé dentro do carro pra trocar ela. Porque eu sabia que nas paradas não tinha lugar pra trocar. Então, eu preferia parar e a gente trocava ela dentro do carro mesmo, quando precisava. E como era só xixi, eu senti falta de ter essa na bolsa pra poder vestir, certo? Porque colocar a fraldinha tradicional assim, ó, com a criança em pé, é mais difícil. Então, é uma dica que eu vou deixar pra vocês, tá? Se você já tem criança maiorzinha e vocês vão viajar e sabem que vai ter que trocar, às vezes, a criança até de pé mesmo, porque no carro não tem como deitar, né? Até tem, se fosse pro banco da frente, deitasse o banco. Mas, eu achei mais trabalhoso. Então, eu coloquei ela de pezinha no banco traseiro e tirei o short dela, tirei a fraldinha e depois eu coloquei essa fralda. Passei uma pomadinha e tirei essa fralda. É claro que não é a mesma coisa do que se ela tivesse deitada. Agora, no caso de cocô, é mais complicado fazer isso, né? Isso é mais fácil xixi. Cocô não tem jeito. Graças a Deus, felizmente, ela não fez cocô na viagem, tá? Ela não fez. Ela fez quando chegou no hotel, estando lá que ela fez cocô. Então, eu não tive esse problema. Então, eu senti muito falta de não ter levado essa fralda. Então, essa fralda é uma fralda que eu comprei o mês passado. Não é a minha preferida, tá? Mas é boa. Não é ruim, não. Eu só acho que ela é complicadinha, assim, pra quando faz cocô, quando você tem que deitar o bebê. Igual você tá colocando a fralda pra passar a pomada. A criança tá deitada. Aí, né, a outra é melhor. Porque você levanta as perninhas do bebê e já passa com o bumbum dele no local. Essa aqui não. Você tem que passar lá no bumbum e aí você depois vestir ela. Então, acaba, às vezes, sujando o trocador de pomada. Então, realmente, pra criança deitar, eu não acho prática. É bom assim, igual ali. Ela fez um xixi, eu vejo lá na sala que ela fez aquele xixi gigantesco. Então, eu levo essa aqui, vou lá, tiro aquela fralda e visto essa aqui. Ela tá de pezinha, já fica de pezinha. Então, é legal assim. Mas nem sempre é dessa forma que é possível trocar, né? Então, não é a minha número um. Mas ela é boa. Ela segura bem o xixi, mas faz aquele pacotão também de algodão aqui. A Liz tá fazendo um barulhinho aqui. Então, eu uso esse lencinho aqui da Baby Sec, que vem com 50 e eu compro, geralmente, nas lojas americanas. Eu uso esse aqui da Huggs, que eu gosto muito, gente. Ele dá uma rasgadinha, mas com o tempo, pras mamães que não estão acostumadas, com o tempo você acostuma e ele não rasga. Porque ele é biodegradável, ele é ecológico, tá? Então, eu acho que vale a pena investir em uma coisa que não vai danificar o ambiente. A não ser que ele esteja com um preço muito abusivo, né? Eu compro, geralmente, num lugar que se eu compro três, ele sai mais barato. É como se fosse atacado. Eu compro no açaí ou no atacadão. Então, eu uso esse aqui. Eu gosto muito desse aqui. É o peixinho. Eu gosto muito desse aqui, gente, pra usar na bolsa. O quê? Então, coloca. Aqui é pra fralda. É porque eu tô aqui com a fralda, ó. Porque me perguntaram qual a fralda que eu uso pra levar a Liz na piscina. Eu uso essa aqui da Huggs. Eu não conheço outra, gente. Ela é assim, ó. Tá vendo? A piscina tá fechada hoje. Ela é assim. Ela tem um velcro aqui que sai, tá? Então, você pode usar ela como shortinho, assim, ó. Como se fosse um shortinho, uma calcinha. Ou você pode desprender aqui. É que eu tô com uma mão só. Você pode desprender aqui, tá? E... Deixa eu ver aqui. Ó. Você desprende aqui. E ela abre nas laterais, tá? Igual na fralda comum. E qual que é a diferença dessa fralda... Deixa eu pegar a outra. Qual que é a diferença dessa fralda aqui pra fralda comum? Ela não tem gel. Então, pra quem não sabe, ela não vai formar... Porque a outra fralda... Se você colocar outra fralda... Ó, essa é do Ursinho Pooh. Se você... E vem num pacote só. Vem vários personagens, ó. Aqui, ó. Vem... Deixa eu mostrar direito, né? Vem o Ursinho Pooh... O Nemo... E o Tigrão, né? Acho que chama Tigrão. Então, esses são os personagens. Então, ela tem elástico aqui. Ela é bem confortável mesmo. Ela é como se fosse uma fralda normal, descartável, tá? A diferença é que ela não vai inchar. Quando entra na água, ela não vai inchar porque ela não tem o gel. Uma gracinha tartaruguinha. Ó, tartaruga, filha. Olha. Squish. Não sei o nome dele. Então, ela não vai fazer... Ela não vai inchar. Só que... O que que acontece? Por ela não ter gel... Igual, às vezes, tá acontecendo... De eu estar levando a Alice pra piscina. A Alice faz um xixi. Escorre, tá? Ela não segura xixi. Ela segura cocô. Então, ela vai escorrer normal. Como se a criança tivesse de biquíni. Então, se fizer... É claro que retém um pouquinho por causa do algodão. Mas escorre um pouquinho. Se ela fizer xixi, vai cair xixi na piscina. Não tem jeito. Tá? Então, é porque me pediram qual fralda que eu usava na Alice. Então, é essa aqui. Tá? Então, é essa aqui, ó. Little Swimmers. Pequenos nadadores. Da Hugs. Mãe! Sempre usei essa marca. Nunca nem vi outra. Ela tá pedindo, gente, pra ir na piscina. Ela adora a piscina. Tá fechada. Você quer tomar banho? Então, é isso. Aí, eu tava falando pra vocês que eu gosto muito desse lencinho da Pampers. Porque ele não tem cheiro. Tá? E ele tem... Ele é úmido na medida certa. Então, eu gosto muito... Como ele é mais caro, né? Eu compro esse de 12 unidades, que é menorzinho. E uso muito na viagem, dentro do carro. E pra pôr na bolsa. Por quê? Porque pra limpar a mãozinha, boquinha, quando come alguma coisa, faz uma melequinha. Então, é ótimo. E assim, não é ideal... Assim, é um pouco desagradável você limpar a boca da criança, ou mesmo a mãozinha que ela leva na boca, com lencinho que tem substância perfumada, né? Agora, esse aqui não. Esse é como se fosse um guardanapo mesmo. Só que por ser úmido e ser bem delicado, ele é até mais suave pra limpar. A boquinha, do que se fosse o papel seco. Mas eu limpo um papel seco também. É porque, dependendo da meleca que faz, o umedecido vai limpar melhor. Gente, desculpa aí a barulheira da Alice. Olha a bagunça que ela tá fazendo. Mas aí, eu queria mostrar pra vocês, porque eu esqueci de mostrar o lencinho. E esqueci de mostrar a fraldinha de banho. Ela tá tirando tudo. Ó, tirando tudo. Tá ajudando a mamãe. Aqui, o do tigrão. Mostra aqui, ó. Mostra aqui pra titia. Mostra. Titia. É o ninê. É o ninê, titia. Mostra a fraldinha pra titia. Mostra. É de onde? Onde que a gente vai com essa fraldinha? Na pi? Na pi. Pi? Fala, piscina. Que piscina. Que piscina? A Alice tá falando praticamente tudo, gente. Super comunicativa. Então, é isso, gente. Olha o que ela fez com as fraldinhas. É da última vez, eu já comprei o pacote. Porque, ai, tem que ficar comprando uma ou outra. Porque você acha também ela avulsa, né? Você acha pra comprar só de uma. Mãe. E ela é mais cara. Mãe. Ela é mais cara que as outras fraldas. A Alice ainda usa M. Mãe. Mãe. Oi. É da piscina. Desculpa, gente. E vem 11 unidades. Não. Aqui não mudou muito. Eu usei esse hidratante da Alice. Eu tenho usado ele há bastante tempo. Eu não passo hidratante toda vez que ela toma banho. Só quando eu sinto que a pele tá sequinha. Porque eu acho que é importante a criança produzir a hidratação natural. Mas passo quando precisa. Esse aqui eu passo pra quando tiver bolinhas de calor. Eu uso. Mas quase não tenho usado. Porque a Alice não tá tendo problema de bolinha na pele. Às vezes aquelas bolinhas na região da fralda. Que você vê que é porque esquentou mesmo. Não é nenhuma alergia. Não é nenhuma assadura, tá? Esse aqui era um remedinho que eu usava no narizinho dela. Mas já não tá usando mais. Esse aqui é o outro umidificador de cabelo, né? Colônia para cabelos. Que é igual esse. Eu uso também. E eu gosto mais do da Hugs. Pra falar a verdade. Então, isso aqui são as coisinhas que eu uso nela. Perfuminha é o de sempre. Não uso. Não fico perfumando a Alice toda vez que tomo banho. Passo pouco. Só pra sair. Não acho que seja bom, né? Eu acho que perfume nunca é bom. E quando eu for dar banho nela, eu mostro os produtinhos de banho. Eu usei também agora de manhã esse Sorine aqui. Ele é só Sorine. Ele chama Naridrim porque é da marca. Mas ele é só cloreto de sódio. Eu achei interessante porque ele tem o... Ele tem aqui o biquinho, ó. Mais inclinadinho, tá vendo? É diferente do outro Sorine ou rinossoro. Eu uso só soro fisiológico nela, tá, gente? Eu não uso medicamento. Esse medicamento aqui, que eu mostrei pra vocês, que é de nariz, foi o médico que passou. E agora o médico passou um ou outro também pra estar usando nela. Porque ela tem um pouquinho de rinite, nada muito grave. Mas eu tenho evitado usar. Eu tô usando só o soro mesmo. Quando tá congestionadinho, aí eu uso, tá, o outro. Que ele pediu pra usar três vezes por dia. Ela e a mel. Mas se não tiver, é só sorinho. E ele pediu pra usar muito soro mesmo, independente dela estar resfriada. Que é pra usar cinco vezes ao dia. Duas borrifadas dessa em cada narina. Eu passo até três. Por quê? Pra lavar bem esse canalzinho do nariz. Ele falou, sim, que muitas infecções de ouvido, garganta, tá associada a probleminhas no nariz. Nariz que junta secreção e a gente nem percebe. E isso vai parar no canalzinho da garganta que liga com o ouvido. Então, foi o que ele pediu. E depois que eu estou fazendo isso, tem melhorado. A Alice ficou resfriada duas vezes. Ela tá meio resfriada, mas não chegou a infeccionar nada. Esse aqui, por exemplo, a gente comprou na viagem. Ele tá menos da metade de tanto que eu uso no narizinho dela. E à noite também, quando ela começa a dar crise de tosse, porque ela tá com tosse, eu borrifo bastante no nariz dela e alivia. Então, à noite, eu uso a mais, além da conta. Esse aqui nunca é demais. Pode usar bastante. Aí, uma coisa que eu tô usando por conta própria nela também, por causa da tosse, é esse Apidol Aqui Kids, tá? Ele é um spray com própolis, tutifruti e mel. Eu já usei da outra vez nela e dessa vez eu tô usando também. Eu acho que alivia. Ele é meio pra tirar aquela irritação da garganta, né? Eu não consigo aplicar direto na garganta dela, mas eu tenho visto que dá uma aliviada. Então, à noite, quando ela tá com aquela tosse sequinha, eu borrifo bastante sorinho no nariz dela. Só soro fisiológico, isso aqui. E passo esse aqui na gargantinha, dou duas borrifadinhas na boquinha dela. E aí, ela dorme melhor, tá? É isso que eu tenho feito. Esse aqui não foi prescrição médica, eu comprei por conta própria. Eu já usei outra vez nela e tô usando agora de novo. E eu uso em mim também, uso nas crianças. Sempre que tiver com a garganta ardendo, porque ela não pode chupar bala, não pode chupar pastilha. Então, não sabe fazer gargarejo com cravo. Então, é esse aqui que eu uso nela. Tá tudo bagunçado aqui, gente, porque ontem eu tava desfazendo as malas. E ainda falta um restinho de coisa pra guardar na mala. Então, eu fui colocando as coisas aqui. E à medida que eu fui precisando, eu fui colocando no lugar. Ainda tem algumas coisinhas fora do lugar. Essa aqui é a fraldinha que eu acabei de trocar nela. E eu vou levar também a mamadeira pra lavar. Eu pus o feijão pra cozinhar, agora eu tô fazendo bolinha de sabão pra Alice. Nem Alice, fala... O que que você quer? O que? Eu vou fazer... Pequena! Ó a bolinha, você não sabe fazer. Ó a bolinha. Olha esse, ó. Pequena! Pequena! Essa é pequena. Vamos fazer uma grande? Ih, falhou. Olha a bola! É o Nemo? É o Nemo? E o que que você tá assistindo na TV? O que que é aquilo? Pe... É o que? É o Nemo? É o Peixe? Peixe. Peixe? Olha... Quem é essa? É a Dory. É a Dory. Tá dormindo? É a Dory? Fez dodói? A Dory é louca. É a Dory. A Dory tá dodói? Opa! A Dory tá dodói? Tá dodói? Hein? Fala assim, vovó, eu te amo. Ó, pessoal, esse é o papá da Alice. Aqui tem cenoura, tomate, abóbora. Tem uns pedacinhos bem pequenininhos de brócolis. E aqui feijão. E tem carne também. Aí é isso que ela vai comer hoje. Aí nós temos salada, mas ela não gosta de salada, de alface, essas coisas assim. Às vezes ela até come, mas na comida assim ela não gosta. Então é isso aqui que ela vai comer hoje. Eu esqueci de falar, tô dando comida aqui pra Alice, esqueci de falar pra vocês que tem gergelim e linhaça, ó, no arroz também. Dessa vez eu não comprei a dourada, eu comprei a marrom mesmo, porque eu não achei a dourada. E ela... E eles comem, gergelim, linhaça, tudo eles comem. Eu coloco o gergelim por causa do cálcio. E ela tá comendo super bem. Agora é... Falta 15 pra 1. É o horário que geralmente eu dou banho na Alice pra pôr ela pra dormir, tá? Então eu vou deixar ela brincando na banheira e vou mostrar os produtinhos pra vocês. Ó, os produtinhos da Alice, eles ficam aqui junto com os meus, tá vendo? Então ela tem esse shampoo aqui da Johnson, gotas de brilho com óleo de argã, com proteínas da seda. Ele fala aqui que é cabelos mais brilhantes com toque aveludado. Tá? Ele é bom, gente. Não é ruim não, mas... Eu prefiro da Snoop. Aí eu tô usando, que eu tô amando esse sabonete aqui da Johnson's, Hora do Sono. Ele, se não me engano, ele tem lavanda. Eu acho que é isso. E ele também é... Chega de lágrimas. Então ele não irrita os olhos. Gente, eu estou amando. Por dois motivos. Eu estou acreditando que ele realmente dá uma relaxada, pelo menos na Alice. Então eu tenho a impressão que a lavanda realmente é bom pra ela. Porque eu senti que depois que eu tô usando esse sabonete, ela tá ficando mais relaxada depois do banho. Eu não acreditava nisso. Eu não comprei por isso. Eu vi algumas mães falando que achava que fazia efeito e outras dizendo que não. Que não mudava nada. Mas eu achei que realmente pra Alice foi bom. E eu não tenho muita certeza. Mas pode ter sido coincidência. Mas foi depois que eu comecei a usar esse sabonete, eu consegui deixar ela mais relaxada logo após o banho. Por isso que eu não posso ficar dando banho com ele em qualquer hora. E... Porque o banho já relaxa, né? Isso é fato. Mas depois que eu usei ele, eu achei que ficou melhor. Ele é muito cheirosinho também, gente. Eu adoro o cheirinho dele, tá? Então é esse aqui, é o sabonete do corpinho. E o condicionador, né? É esse aqui, da Johnson's também. Gotas de brilho, com óleo de argã. É bom também, mas eu prefiro do Snoop. Tá, gente? Pra ser bem sincera, eu prefiro a linha do Snoop. Mas a gente precisa ficar alternando, né? Que isso é um cabelo que eu costumo. Um outro shampoo que eu comprei pra ela, quando eu... Acho que antes de eu comprar esse da Johnson's, foi esse da Dove Baby aqui, tá? Hidratação sensível, só o shampoo. É... Gente, não vi grande coisa, não. Limpa bem o cabelo, é o que eu posso dizer pra vocês. Mas eu andei usando esse aqui mais como sabonete mesmo, do que como shampoo. Não dizer assim, Ai, o cabelo dela ficou ótimo. Não, ficou não. Normal, limpa. Aí, o do Snoop é esse aqui. Eu não tô conseguindo achar o shampoo. Só acho o condicionador. Então, às vezes, eu misturo um pouquinho de condicionador no shampoo da Johnson's e lavo o cabelinho dela, porque esse cheiro aqui é maravilhoso. Eu nunca achei um shampoo que deixasse o cheirinho, assim, depois do banho. E um cheirinho, assim, muito suave. Coisa que não... Você vê que não é invasivo. Então, eu adorei. O shampoo e o condicionador, muito bom. Sem falar que deu muito certo pro cabelo dela. Mas eu não tenho achado o shampoo. Então, eu pego um pouquinho do condicionador e coloco junto com o shampoo na minha mão mesmo, tá? Misturo na minha mão, a porção que eu vou lavar. E lavo o cabelinho dela, e depois eu uso esse condicionador. Mas como esse condicionador aqui não pode desperdiçar, eu vou usando ele também, tá? Então, eu vou usando tudo, vou intercalando, e vou usando também esse aqui. Esse aqui também, gente, é o Tralala Kids que eu uso no cabelinho dela, tá? Quando eu uso como condicionador, ele é um creme de pentear, ó. Quando eu uso, ele é testado dermatologicamente. Quando eu uso como condicionador, eu sinto que o cabelinho dela fica muito grudado, tá? Então, geralmente, eu ponho um pinguinho dele junto com o shampoo também e lavo. Como se eu fosse fazer um dois em um, na mão. Ou então, eu coloco esse aqui dentro de um borrifador com água e uso como umidificador de cachos. Ele, pra usar como creme de pentear no cabelo da Alice, o cabelo dela fica muito... Ah, não sei, fica muito embaçado, muito pesado... Como é que eu vou dizer? Fica muito grudado, porque ela tem pouquinho cabelo. Mas, pra criança que tem mais cabelo, eu acho que ele vai funcionar muito bem, tá? Mas, eu uso. Às vezes, eu uso só um pinguinho como creme de pentear. Mas, pra Alice, tem que ser diluída em água, pra ficar bom, tá? Então, ele é bom também, eu uso. Então, eu uso um pouquinho dele junto com o shampoo, pra fazer como se fosse dois em um. Eu uso ele com água pra umedecer os cachos. E não uso como condicionador e nem como creme de pentear, porque não dá certo. Mas, ele é muito bom. Então, agora eu vou dar o banho nela e depois eu volto. Então, vamos só mostrar pra Titia. Eu uso essa pasta aqui nela. Mãe! E a escova é essa aqui, que é nova, da Oral B, do Chucinho Poo. Ela é super macia, ó, super bonitinha, tá vendo? Essa aqui. Eu tava usando outra e comprei essa aqui essa semana. E não era hora de escovar a dente agora. Ela tem que tomar o suco, mas ela quer porque quer escovar. Ah, então eu vou escovar agora e depois dou o suquinho mesmo pra ela. Olha lá. Ela não deixou escovar direito. Eu nunca deixo escovar direito. Ela mesmo quer escovar. Você tá escovando os dentes? Fala, ó, Titia, minha escova. Mostra a sua escova pra Titia. Mostra. Já não tá com graça. Mostra a escovinha pra Titia. Fala, Titia, ó, minha escova. Ela tá escovando os dentes. Agora é sempre assim. Ela deita aqui e fica esperando o suco. Aí depois eu fecho tudo e a gente vai dormir, né, Alice? Eu não lavei o cabelinho dela, ó. Porque tá com o rabinho. Eu falei, ah, vou deixar. Depois eu lavo. Eu lavo só uma vez por dia. É difícil eu lavar duas. Deita aí que eu vou fazer o suco. Esse aqui tu tá aqui porque choveu e molhou um pouquinho. Eu liguei o ar pra dar uma refrescada. Alice tá ali tomando o suco. Agora eu apago tudo e ela dorme. Então depois eu volto. Olha, pessoal, o tempo tá bem chuvoso. Tava muito quente de manhã. Agora ficou bem fresquinho. Eu tô cheia de roupa no varal. E tem umas toalhas pra pendurar. São três horas e a Alice ainda está dormindo. Eu vou acordá-la. Porque ela tá dormindo desde mais ou menos 1h20. Ela demorou a dormir porque ontem ela dormiu um pouquinho mais cedo do que o normal. Então, ó, tá vendo? Tem uma claridade lá do sol e tudo. Mas o tempo tá mais chuvoso. Tá até escurinha aqui dentro de casa. Então eu vou acordar ela agora e vou tentar dar um lanchinho, alguma coisa pra ela. E suco, tá bom? E depois eu volto e mostro pra vocês. A Alice, ela não tá comendo fruta. Desde que ela teve estomatite, é muito difícil fazer ela comer fruta, gente. Uma mãe até me falou sobre a alimentação dela, que ela come verdura. Ela come sim, mas eu preciso sempre... Assim, não é um pedaço de verdura que eu coloco na boca dela, de legumes, que ela come. Folha mesmo, ela não come. Ela come repolho, essas coisas assim. Mas depois eu vou mostrar pra vocês, outro dia, outro vlog, como que eu faço. Porque não é do jeito que a gente come, é muito difícil ela comer. Sempre tem que ter uma coisa pastosa, alguma coisa assim. E então é isso. Ela é meio chatinha pra comer, mas eu posso dizer que ela é da minhas três crianças a que come melhor. Então é isso, gente. Então, meu avô, ela gosta muito de ovo. Ela gosta de panqueca, ela gosta de bolo. Mas ela enjoa, não pode ser a mesma coisa. Ela tomava vitamina, ela não toma mais. Então tá difícil, assim, de inventar alguma coisa pra ela. A vitamina, ela passou um período com o intestino muito solto, muito solto mesmo, de vazar. Então eu precisei, porque tava naquela adaptação do leite materno pras outras, pra outro tipo de leite. Então eu passei a ter que tirar laranja. Eu tive que tirar mamão por causa da vitamina A. Então eu precisei tirar algumas coisas e ela desacostumou, porque ela tomava suco de laranja. Suco de laranja ainda, às vezes, aceita, mas até suco de laranja tá difícil. Ela comia mamão, tomava vitamina de mamão com leite de soja. Ela tomava vitamina de mamão com banana. Ela tomava tudo. Tudo que desse pra ela na mamadeira, ela tomava. E agora não tá assim mais, tá? Então foram algumas coisas. Foi a diarreia que atrapalhou. Foi a... É... A médica ter pedido pra tirar alguns alimentos dela por dois meses, que foi a cenoura, a abóbora madura e o mamão. E depois, quando eu voltei com mamão, ela não quis mais. E... Por causa do excesso de vitamina A, tá, gente? E... Que é o beta-caroteno, eu tava deixando ela amarela. E outra coisa que eu precisei tirar foi o suco de laranja por causa do diarreia. Então isso fez com que ela não... Agora ela só toma suco de uva integral. E é muito difícil ela aceitar suco de laranja, mas é o que ela ainda, às vezes, aceita. Então eu vou fazer alguma coisa pra ela comer e vou acordar ela e já volto. Pedindo suco, ela já comeu pão de queijo, dois pães de queijo, eu cortei pequenininho e só sobrou isso. Mas eu vou deixar aqui que daqui a pouco ela come mais, é que ela não tá aguentando. Fala, oi, titias, eu vou tomar suco. Suco e suco. Então fala, oi, titias. Mamãe. Oi. O que você quer? Suco de uva? Suco de uva. Suco de uva ou de laranja? Você vai esperar aqui? Olha a bagunça que ela fez. Já recolhi a roupa, já dobrei, só faltam as toalhas. Agora aqui eu acabei de pôr. E isso aqui tava aqui, ó, porque eu coloquei a vasilhinha aqui em cima pra ele ir pegando. E tá ali, acabei de tomar café. Eu tenho que arrumar isso aqui depois. E eu já vou deixar. Eu faço assim, ó. Na hora que meu esposo chegar, ele tomar um cafezinho antes da janta. Pessoal, é o seguinte, a Alice, tá... O intestino dela de vez em quando dá uma prendida, às vezes solta demais. Eu não entendo o que que é. Então eu deixei uma água aqui de molho, uma ameixa, desculpa. Três ameixas de molho, tá? Aquela ameixa seca. E... O que que foi no pé? Agora eu ponho essa aguinha no suco dela. Aí solta. E... Eu fiz essa vitamina aqui pra Alice, ó. Mas ela não quer tomar. Eu deixo aqui. Ela fica pedindo suco, mas eu não dou suco e deixo aqui. Mas ela não toma. Não adianta. Mas eu faço. Não é todo dia, não. Mas de vez em quando eu vou fazendo pra ver se ela começa a tomar. Mas não toma. Tem até ânsia. Eu deixo aqui. Vai que ela conta. Cinco horas eu já troquei a fralda da Alice. Eu fui trocar e perdi o celular. Daí nem deu pra mostrar também... É... Eu esqueci de mostrar ela comendo pão de queijo, né? Falei pra vocês que ela comeu, mas eu esqueci. E agora ela tá brincando e vendo a TV. Né? Então ela fica brincando e vendo a TV. Já fez bagunça ali. Brincou ali. Esse é bom em ação. Ela adora. Ela fica ali brincando e vendo a TV. Já espalhou um monte de coisa pela casa. Então ela tá brincando. Gente, eu não vou descer com ela hoje porque tá chuvoso lá embaixo. E também eu precisava de alguém ficar aqui. Mostra pra Titia seu brinquedo. É o brinquedo? Então... Eu precisava de alguém ficar pra eu tomar banho. Porque eu preciso tomar banho. Não dá pra descer do jeito que eu tô. E a Mel foi na casa de uma amiguinha ali estudar. Disse que foi ensinar matemática pra amiguinha dela. Aqui no prédio mesmo. No andar de cima. Então... E lá fora tá muito chuvoso. Então por isso que senão eu ia descer com ela agora. Então é isso, gente. Aí o que vai acontecer agora? Daqui a pouco meu marido chega. Aí vai tomar banho com ela. Depois a gente janta. Ela vai jantar o mesmo do almoço. Porque eu vou oferecer hoje de janta só o que sobrou mesmo do almoço. Pra todo mundo. E vou fazer um ovinho mexido pra ela. Porque ela adora. Ah não. Eu vou cozinhar uns ovinhos de codorna. Eu vou até pôr pra cozinhar agora. Porque ela adora ovo. E aí eu comprei ovo de codorna pra ela. Fala. Olha, titia, o meu brinquedo. Mostra o brinquedo pra titia. Oi, gente. Tá meio escuro. Já tá tarde. Eu fui editar um vídeo e tô subindo agora pro canal. Por isso que não deu muito tempo de dar atenção pra vocês. Mas eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Quando foi por volta de seis horas, seis e pouquinho, a Alice quis comer ovo. Ela viu mexendo com ovo, quis comer ovo. Ela comia uns quatro ovos de codorna. Aí depois ela jantou um pouquinho mais tarde. Ela jantou, acho que era umas sete e meia. Quase oito horas. Ela jantou o mesmo do almoço. Aquele arrozinho. Com carne, feijão. Foi isso. E daí ela tomou suco logo em seguida. Aí quando foi agora ali pra vinte, pras dez. Ela pediu mais suco. E eu levei ela pra dormir. Só que chegou lá e ela ficou. Nós ficamos na cama. Ficamos, ficamos, ficamos lá. Porque ela não tava querendo dormir. Mas ficou. Ficou quietinha até que ela dormiu. Então agora são onze horas e ela dormiu agorinha. Aí eu vim aqui só pra dar satisfação pra vocês. E despedir de vocês. Então o que que vai acontecer? Eu já tenho outro vídeo pra pôr no canal. Que foi gravado a semana passada. Aí eu vou colocar. Depois eu coloco esse, tá? Não sei quando esse vai pro canal, não. Porque tão me pedindo umas coisas. Aí eu preciso gravar também. Umas coisinhas que me pediram. Mas assim. Não sei se esse vlog ficou bom. Não sei como é que ficou. Não sei se esse vlog ficou bom. Depois eu vou ver direitinho na hora de editar. Tá? Porque, não sei. Eu acho que eu não aproveitei muito bem o tempo. Porque eu tava assim com muita coisa pra fazer. Então muita coisa pra fazer. E dar assistência pra Alice. Acho que se a casa tivesse mais organizada. Menos coisa. Tem dia que tem menos coisa pra fazer. Se tivesse menos coisa pra fazer. Eu acho que eu teria focado mais no vlog. Então vocês me desculpem. Me desculpem. Mas eu vou mostrando parte da rotina dela. E quando eu for fazer no vlog. Eu sempre tô mostrando o que ela come. De vez em... Sempre eu tô mostrando o que ela come. Às vezes mostro o produtinho dela. Então... Mais ou menos dá pra ter uma noção. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí